E tem 20 processos, 48.521.14.2001.16. Alteração da potência instalada da usina microelétrica Salto Grande, com potência estimada de 53,3 MW, situada no rio Chopin, na sub-bacia 65, no estado do Paraná, para enquadramento na possibilidade de autorização prevista na resolução normativa 412 de 2010, formalizada pela empresa Foz do Chopin, energética limitada. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretores, esse item eu vou tirar de pauta e já vou automaticamente incluí-lo na próxima pauta, que ele é um pouco mais complicado, dado o adiantado da hora e também que ainda tem um ponto que eu preciso melhor escrever, nem definir que já está definido, mas é só escrever. Eu vou tirar de pauta e trago na próxima sessão.